Os irmãos que perderam o tio, perderam a tia, perderam o sogro nas folhas, perderam o pai, perderam a mãe, e nós temos mais uma coisa que diz, foram o meu e o seu sangue, e eles foram chorar a mal e o que diz. E o bate, a minha dorada me consolava, na gelo do sonho em mim, como a malha, solitária, minha sorte de novo sorrir na mim. Deus, mesmo Deus, vem de baixo, em suas asas, Deus, maldece, minha dor, tem uma flecha, é de ti. Amém. 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 Amém.